Opa, se a gente criasse uma lista dos melhores celulares para jogar Free Fire, o iPhone 8 Plus não poderia ficar de fora. E mano, eu sei bem que ele foi lançado há um tempo atrás, porém, diariamente eu vejo pessoas falando bem do desempenho e da sensibilidade dele. Bom, como eu fiquei curioso para testar a Sense desse celular, eu acabei comprando um 8 Plus. Mas calma, isso não significa que eu vou sair do Android, muito pelo contrário, eu vou sim continuar jogando no meu Galaxy A10s. Então, rapaziada, estou muito ansioso para testar a Sense... Opa, voltei aqui, rapaziada. E bom, mano, se não for pedir muito, eu peço que você inscreva-se aqui no canal. Eu quero muito pegar os sonhados 200 mil inscritos. E detalhe, não liga muito para a minha voz, eu estou meio rouco hoje. Enfim, cara, agora a gente vai para o vídeo. Zé da manga. Então, pessoal, já estou aqui com o meu 8 Plus em mãos. É, mano, esse celular aqui é muito bonito. E também, cara, o tamanho dele me deixou meio surpreso. Ele é meio grande, tá ligado? Apesar que esse papinho aí está meio estranho, mas tranquilo. Olha só como ele é bonito. Mano, esse celular aqui não deixa a desejar na estética. É muito bonito. E olha só quem está aqui do lado. O meu Galaxy A10s. Nossa, mano, esse celular aqui também é muito incrível, não tem como. Sem muita enrolação, já vou entrar aqui no Free Fire. E meu amigo, para quem está acostumado com a demora de entrar aqui, igual eu, né, com o meu A10s, no iPhone, entra muito rápido, cara. Tipo, é absurda a rapidez, tá ligado? Mano, estou muito ansioso para ver se a sensibilidade dele... É isso tudo mesmo, como dizem, né? Mas então, eu já estou aqui no lobby. E para facilitar a vista de vocês, eu vou estar gravando a tela. Então, calma aí. Eu vou levantar aqui, ó. E vou clicar aqui para gravar a tela para vocês. Olha só essa qualidade de tela aqui, mano. Isso é louco. Tipo, é muito bonito, tá ligado? E, cara, antes da gente começar a testar a sensibilidade, eu preciso mostrar o gráfico que eu vou jogar. E, rapaz, eu taquei aqui, ó, no gráfico ultra. É, vai rodar assim, mano. Não quero saber. Enfim, olha só, família. Coloquei meu HUD aqui, mais ou menos. Já vamos começar o primeiro teste. Calma aí, deixa eu dar um puxadão. Eita, meu Deus, mano. Esse celular aqui, tipo, dá para sentir que ele é meio grudante a sensibilidade. Olha isso, rapaziada. Mano, tipo, a sensibilidade dele é muito lisa, tá ligado? Muito boa. É até difícil de explicar. E você vê que o FPS está muito fluido. O FPS não cadito nenhum, cara. Isso é louco. Rapaz, eu iniciei aqui uma partida. Já tem cara ali atrás daquele gelo. Ó, já dei dois capas nele. Porém, o cara não caiu, mano. Vou tentar pular botando aqui. Ah, ele caiu agora. Calma aí. Ah, não dá para finalizar. Pois ele está atrás daquele gelo que não quebra. Ah, o cara reviveu sozinho, mano. Essas habilidades de 2023 me deixam maluco, cara. Estou louco. Calma aí, eu vou lá aqui para a esquerda. Ó, me deu um tiro no peito, ó. Calma aí, rapaziada. Eita, dei logo três capas. Estou aqui agora em outra partidinha. Eu acho que... Ah, tem um cara aqui, ó. Nossa, dei capa. Mano, ó, o cara não morre, mano. Que isso? Essas habilidades estão muito roubadas, é louco. Ó, o cara me roxando de duas uspies. Calma aí. Eita, errei muito. Aí, deitei ainda. Estou aqui em uma outra partida. Já dei um peitão. Eita, calma aí. Ó, dei três capas aqui nesse cara. Eu vou tentar pegar eles pela esquerda aqui. Eu acho que alguém vai tentar salvar. E é isso mesmo, ó lá. O cara vai me salvar. Calma aí, moço. Não salva a minha kill, não. Eita, mais três capas no outro também. Um backtrack é muito roubado. Olha só, mano. Passa no par de direita. Ele tá nem me vendo. Vou tentar dar dois capas. Nossa, dei dois capas e o cara não caiu. Eu acho que ele vai querer morrer no peito. Aí, ó. Sabia. Matei no peito, mas não foi intencional. Ó, outro ali. Dei dois capas, mais uns peitos juntos. Calma aí. Tentar ruxar nele. Ah, ele morreu já. Ainda bem. Primeira vez jogando no 8 Plus. Não tenho que reclamar, cê é louco. Dessa vez aqui, estou em um x1. Vou tentar pular botando aqui de ump. Calma, ó. Não teve sucesso. Não tive sucesso. Dei uma pinadinha. Calma aí. Eita. Agora grudou, hein. Grudou bonito dessa vez. Com arma de SMG e com arma de AR, a ciência tá muito boa. Só que com a desert ou arma de um tiro, a minha ciência fica meio pedra, tá ali. Tipo, eu não sei se é eu que tô puxando errado. Ó, calma aí. Tentar dar um capa. Tá vendo? Mas eu não tenho muito sucesso em dar capa. Ah, agora eu consegui acertar. Talvez é eu, né. E esteja puxando errado o botão de atirar. Resolvi entrar em outra partida. Dessa vez aqui eu peguei uma AK-47. Essa arma aqui, às vezes, dá certo comigo. Às vezes, ela pina. E tem cara por aqui, ó. Ó, tem um ali no meio. Deixa eu ver. Ó, tem um ali, ó. Atrás da Casa Verde. Já deu um capão nele. Só que ele botou gelo. Fido a mãe. Ó, outro paradão. É, já vou dar um backtrack nesse. E já vou finalizar. Nossa, cara, minha voz tá ficando muito rouca. Então não liga pra isso não, rapaziada. Minha voz tá meio acabada. Só que nós temos que ir gravando. E fazer o quê? Estou sem arma de SMG. Mas eu vou ruxar um camarada aqui, ó. Nossa, deu muito peito nesse cara. Calma aí. Eita, play deu no carro. Voltei aqui pra partida. Nossa, já pinei muito. Eita, calma aí. Aí, agora eu dei quatro capas. Às vezes eu não api nada, mas é muito normal. E também é minha primeira vez jogando um iPhone. É meio que muito novo pra mim ainda. Olha só, eu estou de bobeira aqui nessa partida. Tentando encontrar algum beliante pra gente ruxar. Olha só isso, eu encontrei um aqui. Eu já dei uns peitão nele, ele tá meio marcado. Olha aqui, ó. Eu pulo lá pra trás. Eu vou ir atrás. Calma aí, eu vou pular aqui dando um tiro, filho. Calma. Eita. Matei com 145 de capa, mano. Ah, não, cara. Eu achei que ele tava com mais vidas. Mas, enfim, consegui matar pelo menos. Essa nova pack aqui não para de chegar, cara, mano. Incrível. Olha só. Já tem... Tem um cara aqui? Tem, mano. Tipo, o drone tá mostrando que tem... Ah, tem um cara aqui, só que... Ah, ele tá meio parado, né? Oxi, mano. Esse cara tá meio lagado, mano. Vou matar assim mesmo. Enfim. Olá, meus amigos. Cara, eu testei a Sense do 8 Plus. E eu gostei muito. Tipo, sendo sincero, eu achei muito bom. É um celular muito forte, cara. Muito potente. Apesar que ele já tem uma idadezinha aí. Ele é bem antigo, né? No mercado. Queria agradecer a todos vocês que me assistem. Pois, com os vídeos aqui do YouTube, eu consegui tirar dinheiro e comprar esse celular aí, né? Que foi o 8 Plus. Ele não vai ser meu último celular. Eu vou ter mais um celular que vai ser meio que o meu principal. Porém, por enquanto, eu vou continuar com o meu Galaxy A10s. E, mano, também vou jogar às vezes no iPhone 8 Plus. Enfim, eu vou ficar variando aí entre os dois. Mas não vou deixar de lado o meu A10s, é claro. E também eu tenho um Xiaomi. Não sei se vocês sabem, eu tenho um Xiaomi também. Que é o PUC X3. E olha só que bizarro. Eu comecei a postar vídeos aqui no YouTube. Apenas com o meu J2 Prime. Que tinha a tela toda trincada, tá ligado? E hoje em dia eu tenho um computador game. Tipo, e três celulares. Isso é muito gratificante. Isso é louco. Nem tenho palavras pra agradecer vocês aí que me acompanham. Vocês são literalmente incríveis, tá? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se não tiver pedindo muito, meu Instagram tá nos comentários fixados. Tô fazendo de tudo pra responder todos vocês lá no Instagram. Às vezes não dá pra responder todos. Pois ultimamente é muita mensagem que chega, graças a Deus. E muito obrigado quem manda mensagem. Bom, em breve aí tô com um vídeo melhor pra vocês, tá? Pode ficar tranquilo aí que em breve já vai ter vídeo novo. Vou tá produzindo um vídeo muito bom pra vocês. E é isso aí, rapaziada. Tô indo nessa. Tamo junto. E foi. Eu vou ter que usar calcinha. E aí E aí E aí Obrigado.